Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal. Hoje, primeiro dia em Nova York. Eu cheguei no hotel, só tomei um banho, fiquei de novo. Fiz uma maquiagem, comei birinho e vim pra cá, ó. Olha onde a gente tá. A gente tá indo almoçar e eu vou gravar o nosso primeiro dia de hoje aqui em Nova York. Gente, muito gostoso andar aqui na rua. Tá um frio, porque eu tô de cara mesmo. Mas tá um croco de quentinho. Aqui é Times Square, será? Eu não sei. Mas olha só o restaurante que a gente vai almoçar hoje. Que fofo! Olha isso! Ó, almocinho. Eu pedi um hambúrguer desse, só que já acabou, né, gente? Aqui, ó. Um pedacinho. Muito sobrado. Esqueci de gravar meu blog. Batatinha com bacon. Olha aqui, aberto. Eu quero dar um jab, quase foi na cara dele. Eu querendo botar a culpa no bebê. Vai comer tudo, Paty? Olha o tamanho... Não, olha aqui. Opa! Olha, olha. O tamanho do cookie, gente. O tamanho da minha cabeça! É real o tamanho da minha cabeça. A moça aqui do negócio deu pra gente. Eu vou comer tudo. Então a gente se reúne aqui, 10, 9, para celebrar o ano novo. É aquela bola lá, ó. E essa praça que vocês têm visto. As vezes você faz uma coisa que se chama Times Square. Uhuuu! O tamanho do edifício do jornal New York Times. Aí, vê o nome? Tá, 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 tá. Ah, que lindo! Estão gravando aqui? É aqui que tava gravando? Chora! Olha isso, gente! Ai, eu vou chorar! Bota a música! Tá, 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 tá! Eu tô sem noção do crente, tá? Eu tô de cruz, gente! Tá muito frio! Eu tô sentando a peça, ó! Tipo assim, não tá tão frio, mas encana um vento. Que vocês não estão entendendo. Primeira lojinha da viagem, em Sephora. Amiga, é Sephora ou Sephora? Sephora! Sephora! Olha aqui, Sol de Janeiro! Me chamam no e-mail. Eu estou simplesmente na frente do hotel que foi gravado, Gospel Girl. Que era o hotel que a Serena morava, gente. Olha isso aqui. É um dos mais chiques daqui, me falaram. Essa ponte também, ó, aparece em Gossip Girl. Olha que lindo que tem aquele que é uma Apple. Já tá maravilhoso, ó! Já maravilhoso! Céu azulzão! Agora a gente tá entrando no Central Park, gente. Famoso Central Park. Que aparece em todos os filmes, todas as séries. Olha que lindo! A gente foi pro hotel, colocar mais roupa. Não foi nem trocar de roupa. Eu coloquei muito mais roupa, porque tava muito frio. Tava passando muito frio, gente. E pegamos o metrô, se perdemos. E agora? A gente se achou de novo. E chegamos na Times Square. Na verdade, a gente não se achou, não. E a gente tá chegando na Times Square. Chegamos! E agora? A gente veio ver a Times Square à noite. Ela fica aí mais linda, gente. Olha isso! Só mostrar o meu pratinho. A gente veio jantar aqui no... Como é que é? Bobogun? Bobogun, ó. Todo mundo saladinha. Diferente do nosso almoço de hoje, ó. Salmão, brócolis e arroz. Tô indo dormir, gente. Amanhã eu falo pra vocês que eu tô caindo de sombra. Nossa. Eu só preciso dormir. Eu não dormi. Nadinha. Não vou. Amo vocês. Até amanhã. Bom dia, gente. Hoje é outro dia. Já tô tomando café. Aqui. Ovo e pão. E um cafezinho. Que agora já tá gelado. Ai, que marido, Pedro. E aí, a gente tá meio sem tempo hoje. Que a gente vai se arrumar correndo. Porque o café demorou pra caramba. E... A gente tem o evento. É, viu? Abre teu coração, né? Eu vou comer aqui. Um pouquinho para o dia. Cheguei aqui no quarto e vou correndo. Lavar o meu cabelo. Secar, gente. O secador é esse aqui, ó. Já não tem tempo e eu já tenho que gravar um... Um... Aqui fala para o pessoal de Medellínio. Antes de sair do secador, a gente é esse aqui, ó. Muito desejo boa sorte. Obrigada. Dois milhões de euros depois. Meu cabelo fica seco. Olha quem conseguiu se arrumar. Consegui arrumar meu cabelo. Consegui já me maquiar. A galera tá vindo aqui pra finalizar um conteúdo. Galera de Maybelline. E a gente vai sair. Coloquei o look de hoje. Eu tô com duas blusas aqui. Vou botar mais um casaco. Sainha, porque hoje a gente vai ficar mais dentro de escritório. Meia. E meia fina, né? E vou botar uma bota até aqui. A gente vai ficar mais dentro de escritório. O coração com o Medellínio, com o lançamento da marca. A marca é uma marca realmente muito focada aqui. Muito em função de tendência. Pensando em trazer o melhor e de maior performance pra dentro da rotina do ex-consumidor. Começamos a nossa programação de hoje. Na verdade, já começamos mais cedo, né? Gravando conteúdo no quarto pro pessoal de Medellínio. Depois a gente teve uma reuniãozinha só aqui com o time do Brasil. E aí agora a gente tá indo... Ai, sim! Acho que é aqui, né? Aqui é a station que a gente tava ontem. Vocês lembram? Que a gente tava pegando o metrô. E aí foi gravado o Gossip Girl. O começo do filme. Da série. Onde a Serena, ela chega de trem. Vocês lembram? Quem assistiu vai saber. Olha isso! E foi aqui, ó. Eu acho. Olha isso! Ai, que tudo querido! E hoje a gente vai... Um evento de lançamento da máscara de cílio surreal de Medellínio. Vai ser tudo! A gente tá entrando num observatório aqui que a gente tem que pegar um óculos. E colocar um negócio no pé. A gente tem isso aqui. Achei que é intenso, eu não achei feio não. Isso aqui... Olha aqui, a gente tem a vista inteira de New York. Aqui é o Empire State. É o Empire State, né? Ah, não sei, gente. Tô falando uma besta. Olha aí. Muito legal, né? De espelho, vidro. Tem até que cuidar aqui embaixo. A calcinha. Aqui em cima. Aí aqui foi mais um. Que é a sala dos reflexos. A sala. Bonitinha. E agora o próximo, acho que é um dos principais, que é das bolas. Olha tudo! Ai, que lindo! Ó, agora a gente veio, parou pra almoçar e a gente veio almoçar num restaurante que é super requisitado aqui de New York. Que ele fica na estação de trem. E é que dentro, viu? Não sei o que restaurante que tem, assim, aqui em cima. Lindo! E dizem que, ó... Babado! É esse restaurante aqui, ó, Cipriani. Eu já gostei da entrada que eu pedi, que é uma salada de frango. Olha isso, que delícia! Eu achei que fosse vir mais pra... E o meu prato... Macarrão bolognese, gente. Elas pediram o nhoque. Olha esse... Olha como é que tá o nhoque. Olha ali o nhoque, não! Você não quer trocar? Muito obrigada. Vou ficar com o meu macarrãozinha bolognese. A Paty pulou. O main course. Deixa eu ver o da Ju, deixa eu ver o da Ju. Olha a Ju, olha! Tá carregando? Tá, carregando. Agora é o momento ápice que eu tava esperando dessa viagem, que é ir na Broadway. Gente, eu já apresentei musical da Broadway na patinação. Essas músicas, tudo Broadway, Broadway. Sabe a vida inteira falando de Broadway. E hoje a gente vai na Broadway, a gente vai ver Aladinha. A gente acabou de sair do restaurante, que era lá em cima, ó. As meninas tão indo comigo. A gente vai pegar o trem correndinho, que a Broadway é às sete, já são seis e pouco. A gente tem que pegar o trem. E o trem se para direto na Times Square. E aí é na Times Square já, Broadway. A gente vai assistir, eu tô muito feliz, juro. Amor! Se eu chegar morrendo de vontade de chorar, a gente tem que sentar separado porque não tinha banquinhos, não. Isso. Recebi o livrinho que fala de todos os personagens, quem são os personagens. Pra gente acompanhar, sabe, assim, ó. O nome deles, aqui tá as fotinhos e a gente vai procurando quem é quem. Muito legal. Deitadinha. Chegou a minha janta. Pedi um hambúrguer. Um hambúrguer. Hum, batata boa. Tão sozinho. Graças a Deus. Não tô sem. Gente, tô tão cansada hoje. Tão cansada. Os dias estão sendo bem corridos aqui. Mas tá sendo tão incrível. E a gente que não é boba nem nada, quando acaba a programação de Maybelline, a gente sai pra fazer, tipo, hoje a gente foi assistir o show da Broadway, como eu gostei pra vocês. Porque assim, muito caro pra ficar dormindo em dólar, né? Aqui. Daí a gente saiu pra ir ver o show. Ficou maravilhoso. Olha que bonitinho que vem. Arrança. E a batata. Aí quando acaba a programação de Maybelline, a gente sai pra fazer a nossa. E tá sendo assim. Olha se você tiver o hambúrguer aberto. Tão bonitinho. Vou comer. Bom dia, gente. Começando mais um dia aqui. Nosso terceiro dia. Bom dia, vlog. Bom dia, vlog. Ah, não. Essa tosse de cachorro de novo não, Patrícia. Amiga, eu tô mal. Pelo amor de Deus. Bom dia, vlog. A gente tá aqui dentro do ônibus. Indo pra sede de Maybelline. Um monte de influenciador de outros países. Deixa eu te mostrar pra vocês. Então aqui a gente escuta várias línguas. Entendeu? Olha que legal. Várias línguas. Mas eu só sei falar a minha. Graças a Deus. É isso aí. Um pouco de zoológio. Vamos lá. É muito legal, gente. Um anime cheio de blogueira é isso. Né? Um anime cheio de blogueira é isso. Nós maquiando uma com luz, uma com não sei o que. E não para de falar. É assim. Vários idiomas. Vários idiomas. É isso aí. Olha. Olha aí. Vários idiomas. Então, eu lembro de mim já se conheço o rascos. Olha aí. Chegamos na sede da L'Oreal. Yes. Yes, baby. Vamos, vamos. Vamos, meus amores. Vamos, meus amores. Vamos, meus amores. Ó, a gente veio no Chelsea Market, que é um mercado que tem tudo, assim. Então, tem quantas coisas, tipo livraria, aí a gente vai almoçar por aqui hoje, que era perto do lugar onde a gente estava, que é nesse bairro Chelsea. Dizem que ele é um bairro famoso também, ó. E ele é bem bonitinho, gente. Bem fofo. E tá quentinho aqui dentro, porque lá fora, minha gente, mega de um frio. A gente vai almoçar nesse restaurantezinho aqui. Como é de mercadinho, eu pedi um burrito, porque eu não queria pegar nada muito de salada e fruto, sabe? Gosto da gravidez. Tô com medo. Então, eu peguei um burrito de frango, tirei a salada. Eles estão fazendo ali. Deu licinha, gente. Tem arroz, feijão e frango aqui dentro. É maravilhoso. Bom, gente, cheguei no hotel. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei numa farmácia que a gente foi. Primeiras comprinhas aqui de New York. Uma garrafa de água. Porque a água aqui do hotel é bem cara, então eu comprei na farmácia. A gente foi naquela All Green, sabe? Aí eu comprei essa caneta aqui, ó. Que ela é uma caneta que se cai molho, mancha, alguma coisa assim da roupa, você passa essa caneta, sai. É maravilhoso. É uma mágica. É demaquilante. Amo esse demaquilante. Meu favorito da vida pra testar esse CeraVe aqui, ó. Pro corpo, hidratante pro corpo. E aí tudo isso, só isso, deu 30 dólares. Que a gente não converte, porque senão a gente não se diverte. Não é mesmo? Agora, o que que vai acontecer? Cada uma foi pro seu quarto. São umas 5 horas da tarde agora. E aí a gente vai dar um tempinho e às 8 horas a gente sai, que a gente vai num show hoje de uma cantora aqui. Vai ser bem legal. Essa cantora é... Tinha o nome dela, se não me engano. E ela é embaixadora de Maybelline. E a gente vai no show dela. E aí eu vou me arrumar. Eu não vou tirar a maquiagem. Eu vou começar a maquiagem mesmo. Eu acho que eu vou só fazer uma sombra por cima. Eu não sei o que eu vou fazer, gente. E vou trocar de roupa. Mas eu amei o meu lookinho de hoje. Voltei. Voltei pra te arrasar. A gente tá aqui na frente. É de um estádio isso aqui? É de um estádio. Onde vai rolar o show da Maria Carey. Mentira. É mentira. É que bonitinho. Mentira. Vai ser o show da... Tini. Tini. Que ela é uma cantora... Eu não ia falar Tina. Ela é uma cantora Latina. E aí a gente tá indo assistir o show. Vim assim, ó. Bem mãe. Bem barrigudinha, entendeu? E a gente tá aqui com as outras influenciadoras também dos outros países, ó. Entrando um... Linda. Tá linda, linda. Linda. Eu achei muito interessante esse negócio de show interno, sabe? Não passa frio. Não é no estádio aberto. Se o senhor vê, tá tudo bem. Gostei. Gostei. Cara, que legal. Ai, que fumo! Gostei. Boa. Tinha. Boa. Boa, boa. 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 New York New York